Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero convocar cada um dos milhares de inscritos ou não inscritos que estão assistindo esse vídeo aqui, estreia ou que seja, 50, 60, 70 mil pessoas que estão assistindo isso aqui, 100 mil pessoas, não sei se dá tempo até a hora do jogo, eu quero convocar você que está assistindo a estar no pós-jogo do Paparazzo Rubro Negro, assim que acaba o jogo a gente entra no pós-jogo, hoje é dia da gente bater recorde e mostrar que a gente pode ser maior que esses canais de São Paulo aí com o nosso pós-jogo, então eu conto com você aqui para a gente bater o recorde simultâneo de pós-jogo contra os canais de São Paulo, conto com você, já se inscreve aqui, já deixa a notificação acionada, mais tarde eu conto com você comigo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro no pós-jogo, valeu, vamos para o vídeo. Novidade sobre goleiro do Boca que Marcos Braz confirmou consulta, Oscar pode vir para o Flamengo em definitivo, matéria na China, fala sobre situação complicada dos clubes chineses, vamos trazer também aqui informações do jogo, desse jogo decisivo da Copa Libertadores da América daqui a pouquinho, Flamengo e Corinthians, você acompanha tudo aqui do Mercado da Bola com a Isabelle Costa e aqui com o Paparazzo Rubro Negro, tudo sobre o Mengão e eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas e aqui no YouTube, se inscrever no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a hora não passa, eu estou nervoso, a gente vai ficando tenso, Flamengo entrando em campo daqui a pouquinho e muita gente viajou com a Outsider, muitos amigos meus até me agradecendo, já estamos aqui, vim com a Outsider, tem ingresso incluído, tem tudo, você pode ter o teu desconto também com a Outsider Tools, procura aí no chat fixado, no comentário fixado, entre em contato com eles e pede o desconto do Paparazzo Rubro Negro, você também tem aí desconto para a final, que se não for em Guayaquil, se mudar, a Outsider te leva do mesmo jeito, então garanta agora mesmo. Outra coisa, a Fast Air, que é a melhor empresa de ar-condicionado do Rio de Janeiro, está tão gelado que eu estou até tossindo, pois é, a Fast Air, ela faz manutenção, instalação em todo o Rio de Janeiro, alguns pontos ela não chega, mas procura aí, consulta, Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, são vários pontos aí do Rio de Rio de Janeiro, Zona Sul, Barra da Tijuca, então procure que você não vai se arrepender, tem desconto do Paparazzo Rubro Negro também, e lembrando que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas Espaço, rubronego.com.br e loja.flamenco.com.br. Na loja dos Estados Unidos, em Orlando, você também tem desconto do Paparazzo, é só procurar e falar que você veio, na loja lá na International Drive, na São Rubro Negro de Orlando, vai lá, já bota o PET do Flamengo que eles têm lá, é sensacional, e pede o desconto do Paparazzo, é a única loja física que você tem desconto do Paparazzo Rubro Negro. Bem, a gente chega aqui, eu sei que você está chegando aqui querendo saber qual a escalação do Flamengo, o Flamengo ainda nessa altura não soltou a escalação oficial, mas a gente sabe, a gente tem como passar para vocês aqui a escalação, que foi justamente a escalação que a gente trouxe no nosso Instagram logo cedo. E aí a gente passa novamente para vocês aqui a escalação do Mengão, junto com todas as informações do jogo. O jogo é às 21h30, daqui a pouquinho, 4h30 que não vão passar devagar, vai demorar, vai passar, a gente sabe, dia de jogo decisivo é sempre assim. O árbitro, Patrício Lostow, o mesmo do 5x0, do 5, Flamengo e Grêmio, lembra dele? Do 5? Pô, mosquito aqui não, hein? Pô, matei, matei, aí, ha ha ha, moleque, é bom sinal, ha 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 ha, Mengão hoje vai matar os gambás, olha aí, é moleque, aí, o cara está bom, foi no mosquito, é isso aí, rapaz, de primeira, parceiro. Então, Mengão aí, enfrentando às 21h30 com o árbitro do... Ih, mais um, rapaz, mas está uma loucura isso aqui, não ressurgiu das cinzas não, né? Porra, mais um, que loucura, negócio de cara... Essa mosquitada eu não aguento. Bem, vamos lá. Peguei? Acho que foi, hein? Mais um. Bem, vamos lá. O árbitro do 5, pois é, do 5x0 sobre o Grêmio, o Patricio Lostô é o árbitro que vai estar apitando hoje, olha o bom sinal aí. Rapaz! Na mão! Olha isso! Para não dizer que é mentira, hein? Para não dizer que é mentira, tá? Pum! É! 2x0, Mengão. Se Deus quiser. Minha esposa falou 2x1, ela não costuma errar, né? Ela não costuma errar. É, os auxiliares também são argentinos, né? Ele que é argentino. É, o Flamengo então tem o Germán Delfino também da Argentina no VAR. É, o jogo vai passar no SBT e na Comebol TV, né? A provável escalação do Flamengo, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, né? O Pedro aí que está numa fase incrível. O Gabigol jogando muito bem também, mas perdendo muitos gols, mas pelo menos jogando para o time, dando assistência, participando muito e tem sido muito importante. A provável escalação do Corinthians é Cássio Fagner, Gil Balbuena e Lucas Piton. Cantilho, Duque Heróis, Maicon, William, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto, né? Então, essas são as informações aí do jogo. Ao longo da história, Flamengo e Corinthians se enfrentaram 111 vezes, sendo 48 vitórias para o Flamengo, que está em vantagem de 6, 42 para o Corinthians e 21 empates. Foram 169 gols a favor do Flamengo, 151 a favor do Corinthians. Informação do Rodolfo Rodrigues. De acordo aí com o Infobola, surreal, essas são as chances de título do Brasileirão 2022 após a vigésima rodada. Palmeiras 63%, Corinthians 16, Fluminense 8, Atlético Paranaense 5, Flamengo 4. Eu quero ver, depois que os que estão no topo aí perderem duas partidas seguidas, se vão dizer ainda que o Flamengo tem 4% de chance se o Flamengo estiver ganhando seus jogos. Esse negócio de 4% de chance, faltando ainda 18 rodadas, é brincadeira, né? É surreal. É, cara, eu não consigo entender isso daí. Ele coloca também o Atlético Mineiro com 1%, o Internacional com 2%, o Atlético Mineiro com 1% e o Bragantino com 1%. Cara, aí uma rodada boa muda tudo, o clube tem 20% de chance. Isso aí, eu de verdade, eu não consigo me prender nisso aí não. A gente teve o perfil de palmeirense, o Palestra News, postando o seguinte, eu prefiro que o Corinthians avance mil vezes mais do que o Flamengo. Olha só, Flamengo é mais time e viria a ser o favorito do campeonato avançando. Com o Corinthians passando, que é menos time, Palmeiras e Atlético teriam muito mais chance, na minha opinião. O palmeirense querendo fugir do confronto contra o Flamengo. Não quer enfrentar o Flamengo de jeito nenhum. E a gente teve também, na bancada do Seleção EsporteV, os comentaristas, né? Votando no time ideal, Flamengo e Corinthians, juntando os dois times, né? E o Flamengo somou sete jogadores e o técnico Dorival Júnior no time idealizado. Então, seria Cássio, Fagner, Davi Luiz, Gil e Felipe Luiz. João Gomes, Maicon, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Cara, eu concordo, hein? Eu concordo. Cássio, Fagner, eu não gosto do Fagner, não, mas... A nossa lateral direita ali, sem ainda o Guilhermo Varela, a gente não pode... Embora o Rodinez esteja jogando muita bola, né? Davi Luiz, Gil e Felipe Luiz. João Gomes, Maicon, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. E o técnico Dorival Júnior, concordo. Concordo com a bancada do Seleção EsporteV. Não tem muito do que fugir, não. Você vê que o Flamengo tem mais elenco, tem mais time que o Corinthians, né? E a gente sabe que o Flamengo busca sair do papel, né? Aquele time que hoje todo mundo sabe, aquele elenco que todo mundo sabe que é gigantesco, mas que chegou a hora de sair do papel e voltar a ganhar os títulos como em 2019. A gente teve aqui, por exemplo, olha, uma informação até para passar para vocês. O Germán Gadiardo postou o seguinte. Pulgar, Vidal, Arrascaeta, Gabigol, Everton e agora Oscar. Flamengo é o PSG sul-americano. Não tem equipe mais poderosa que eles nessa parte do mundo. O comentarista aí, jornalista equatoriano, usou essas palavras aí para definir o poderio do Flamengo no mercado de transferências. O PSG sul-americano. É incrível mesmo o potencial do Flamengo, o quanto o Flamengo está contratando e o time que o Flamengo, o elenco que o Flamengo está montando. A Isabelle vai trazer aí informação, né? Ela está trazendo informação aí sobre também questão de mercado. A gente está terminando aqui a nossa participação. Eu chamo aqui a Isabelle Costa. Ela vai falar também de desfalque do Corinthians. Vai falar do mercado da bola. Tem muita informação. Vai falar de Vitinho. Vai falar do Oscar, que a gente está falando aqui agora. Vai falar do Rossi. Olha, tem muita coisa para ser falada aí pela Isabelle Costa. Vai falar do João Gomes. João Gomes. Acompanha aqui agora. Chega mais, Isabelle, você que está aí na concentração do Flamengo. Fala, Papa, galera que está acompanhando a gente aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. E mais um vídeo esse com um pré-jogo, né? Importante a gente trazer algumas informações para vocês. Antes dessa partida decisiva, né? Primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores, que já tem um sentimento, um gostinho de decisão. Bom, eu estou aqui no hotel em que a delegação do Flamengo está hospedada. A previsão de saída dos jogadores e comissão técnica é de seis e meia da tarde daqui do Marriott até a Nel Química Arena. Lembrando a vocês que tem aí no engarrafamento, então por isso que o Flamengo vai sair com uma certa antecedência, né? Então, previsão de saída daqui às seis e meia da tarde. Algumas informações importantes, uma delas sobre um desfalque que foi anunciado agora há pouco pelo Globo Esporte, um desfalque do Corinthians que pode ajudar o Flamengo. O William, camisa 10 da equipe paulista, está fora dessa primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo. De acordo com as informações do Globo Esporte, o jogador sentiu dores e por isso não estará à disposição do Vitor Pereira. Além do William, o Renato Augusto também desfalca o Corinthians nessa primeira partida. E nós vamos trazer, né? O Papa trouxe já algumas informações importantes sobre a provável escalação e também sobre essa partida. E eu vou trazer agora algumas informações de mercado. Começando com o jogador que é do time titular do Flamengo, o João Gomes, né? Jovem de 21 anos, que é o xodó da torcida também, o pitbull da equipe rubro-negra. O João Gomes, ele completa 100 jogos pelo Flamengo nesta terça-feira em partida contra o Corinthians na Nel Química Arena pela Copa Libertadores. João Gomes, que estreou em outubro de 2020, em um jogo, inclusive, de Libertadores, na vaga, né? Entrou no lugar do William Arão, estreando pelo profissional da equipe rubro-negra. Desde lá, né? De lá pra cá, tantos momentos que o João Gomes viveu, altos e baixos, não pelo João Gomes. Porque o João Gomes, todas as vezes que foi acionado, ele sempre foi muito bem. João Gomes é um jogador muito regular, um jogador com uma atuação muito boa em todas as partidas. Mas, quando o Renato Gaúcho chegou, por exemplo, o João Gomes perdeu espaço no final do ano. Inclusive, o João Gomes, no início do ano, até pensava, né? Em uma saída para um clube árabe, né? Algumas propostas chegaram, nós trouxemos aqui com exclusividade que algumas propostas chegaram. O João Gomes estava pensando em sair do Flamengo, mas um técnico que foi importante, né? Tem todos os problemas envolvendo o Paulo Souza, mas o Paulo Souza foi muito importante para o João Gomes no Flamengo. Ele deu muitas oportunidades, disse para o João Gomes que não era para ele sair. E o João Gomes permaneceu e assumiu a titularidade da equipe nesse momento. Até hoje, mesmo com o Dorival Júnior, o João Gomes segue como titular. E tem uma questão, né? Um embrólio envolvendo o João Gomes e a diretoria do Flamengo. Por que, Isabelle? O João Gomes e o Flamengo já sentaram para conversar por uma renovação de contrato. No entanto, o staff do João Gomes e o próprio jogador não gostaram muito dos valores que foram apresentados de salário, né? O João Gomes e o staff, eles esperam, né? Os seus representantes, eles esperam uma nova rodada de conversas pela negociação. Eles avaliaram que o salário oferecido ao João Gomes foi um salário muito baixo, de acordo com o que o João Gomes oferece, com o que o João Gomes apresenta, e também com o que a gente vê do João Gomes dentro de campo. E também tem um outro fator, o João Gomes, ele recebe muito menos do que alguns jogadores que estão na equipe, que inclusive, nesse momento, ocupam a posição de jogadores reservas, estão no banco, não são utilizados. E por isso, né, o João Gomes entende que essa valorização salarial tem que ser um pouquinho maior, né? Um pouco maior do que foi oferecido pela diretoria do Flamengo. Então, o João Gomes e o seu staff aguardam uma nova conversa com a diretoria pela renovação de contrato, mas principalmente por uma valorização salarial, que é o que ele aguarda, né? O que ele espera. João Gomes quer muito continuar no Flamengo, mas ele também entende que tem que ser valorizado. Eu concordo plenamente, João Gomes é um dos principais jogadores da equipe, é um jogador de segurança, mesmo com a chegada de Arturo Vidal, que é um grande nome do futebol mundial. O João Gomes, ele segue sendo esse jogador de segurança, né? A gente entende que o João Gomes é um jogador que merece muito uma valorização salarial, e ele também entende isso. Bom, galera, uma outra informação sobre Oscar, né? Cada dia, cada momento, tem mais uma informação, uma nova informação. O Oscar que a gente vem trazendo aqui todo o passo a passo dessa vinda, né? Dessa quase vinda, porque falta pouco, acredito eu, né? De acordo com todas as informações que a gente vem acompanhando. Mas saiu uma informação na China que o Euclides, torcedor do Flamengo, que... Brincadeira não, gente. O que o Euclides vasculha de notícia do Flamengo, ele merece um prêmio, porque eu nunca vi ninguém ligado tanto nas notícias como o Euclides. E o Euclides, né, até achou uma matéria da China, dizendo que o Xangai pode ter problemas financeiros, né, dificuldades financeiras para manter os jogadores, inclusive um desses jogadores que o Xangai pode ter dificuldades financeiras para manter é o Oscar. E por isso, eles estão avaliando vender o brasileiro para um clube, né? E um clube desses, né, que está na conversa, na matéria, é o Flamengo, visto que o Flamengo tem um interesse direto no Oscar. E o Oscar também quer muito, né, atuar pelo Flamengo também. Já deixou claro à diretoria do Flamengo que ele deseja atuar na equipe rubro-negra. Marcos Braz colocou o CT, né, o Ninho do Urubu, à disposição do jogador para que ele possa treinar, realizar as suas atividades enquanto ele não está na China. Mas existe essa possibilidade diante da crise financeira que o país vive. E por isso, o Xangai pode ter dificuldades para manter o jogador. Lembrando a vocês que o Oscar, ele recebe cerca de 10 milhões de reais por mês no time, né, do clube chinês. Ele tem um dos maiores salários do futebol mundial. E ele aceitou reduzir, se vier para o Flamengo, ele aceitou reduzir cerca de 90%. É muito, muito, é uma redução muito drástica, né? Ele aceitou ganhar o que o Gabigol, o que o Arrascaeta ganha, né, no teto desses jogadores que são os salários mais altos do Flamengo. E ele aceitou receber esse valor para atuar na equipe rubro-negra. Então, galera, eu acho que é uma questão de tempo mesmo, visto todas essas matérias que saem e essa de hoje, de uma crise, né, e de dificuldades financeiras que o Xangai enfrenta para poder bancar todos esses jogadores. E o Oscar é um desses atletas. Uma outra informação muito importante sobre o mercado, envolvendo um goleiro, né? Ontem o Marcos Braz, no programa Arena SBT, falou sobre o interesse do Flamengo no Agostin Rossi, né, goleiro do Boca Juniors, e hoje a imprensa argentina trouxe algumas informações sobre um acordo de renovação, de acordo com a imprensa argentina, Portal Olé, né, o grande Portal Olé, trouxe essa informação de que o Rossi e a diretoria do Boca sentaram para conversar por uma renovação. No entanto, essa reunião, com essa reunião, eles não chegaram a nenhum acordo e, de acordo com as informações que vieram da imprensa argentina, as negociações para a renovação do contrato do Agostin Rossi foram encerradas. O jogador não quer renovar com o clube argentino. Lembrando a vocês, o Marcos Braz ontem falou sobre o interesse do Flamengo no goleiro que pertence ao Boca Juniors. Ele tem contrato com o Boca até o meio do ano que vem, até junho de 2023. Então, já no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com um outro clube. Quem sabe ele já não assina com o Flamengo. Lembrando a vocês, né, Diego Alves está no seu último ano de contrato. Nós temos os Santos, nós temos também o Hugo. O Hugo constantemente na mira dos clubes europeus. sempre tem um olheiro que vem para o Brasil assistir, acompanhar o Hugo. Ele sempre está na mira desses clubes europeus. Então, pode sair também a qualquer momento se chegar uma proposta. E a diretoria do Flamengo não descarta negociar o Hugo, né? Não descarta vender o Hugo caso chegue em uma proposta que realmente vale a pena. Mas, o Flamengo também já está se programando para o ano que vem. Tendo em vista que esse é o último ano de contrato com o Diego Alves. O Diego Alves pouco foi utilizado nesse ano. Foram seis partidas apenas em 2022. Três apenas pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo já se prepara. E o Augustin Rossi é o nome. E agora, né? Pode, então, estar com os seus dias contados no Boca. Já que o jogador não renovou o contrato. E, de acordo com a imprensa argentina, as negociações com o atleta foram encerradas. Bom, sobre o Vitinho, a gente também tem que falar aqui para vocês. O Vitinho, né? Jogador do Flamengo. Pode assinar um pré-contrato com outro clube. Ontem, nós perguntamos ao Marcos Braz sobre o jogador. Se realmente, por conta das matérias que saíram nos sites da Grécia, na imprensa da Grécia. Nós perguntamos ao Marcos Braz o que realmente tem do Vitinho. Marcos Braz disse que não tem nada acertado ainda pelo Vitinho. Não tem nada fechado ainda. Que eles ainda estão negociando. Ainda estão vendo como será feita essa saída do Vitinho. Mas que o Flamengo deseja lucrar. Deseja uma compensação financeira em qualquer saída do jogador. Existe, claro, algumas propostas de clubes europeus. Inclusive dessa, né? Do Panathinaikos. Mas a gente aguarda, né? O que o Marcos Braz disse é que não tem nada fechado. O jogador, inclusive, viajou. Está aqui em São Paulo. Estará à disposição do técnico Dorival Júnior. E a gente aguarda, né? Para saber qual será o desfecho. A gente sabe que o Vitinho não vai renovar com o Flamengo. Foi uma decisão tomada pelos dois lados. Tanto pelo Vitinho quanto pelo Flamengo. De não renovar e encerrar o ciclo. Agora, eles desejam fazer isso, né? Trazendo uma compensação financeira para o clube rubro negro. Essas foram algumas informações de mercado. A gente vai atualizar vocês a todo momento. Trazendo todas as informações aqui. Mas, pedindo, é claro, para você se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. E deixar o like. Porque é muito importante para a gente. É muito importante para o crescimento do nosso canal. E também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Ó, mais tarde, nós temos um pré-jogo no Paparazzo Rubro Negro 2. E eu convido vocês a acompanharem. Um beijo. Dei até uma porradinha aqui no microfone. Um beijo. E até mais, galera. Valeu. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia. Convidar você para seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal. Acionar a notificação no sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Mengão, vamos com tudo. Hoje é dia. Estamos no pós-jogo com vocês. Conto com a sua presença. E eu quero convocar você que está vendo esse vídeo aqui. Pós-jogo do Paparazzo Rubro Negro. Vamos bater o recorde hoje. O Flamengo ganhando o primeiro jogo. O Flamengo conseguindo um bom resultado hoje. Vamos bater o recorde do pós-jogo hoje. Eu vou estar no estúdio com vocês. Eu queria muito convocar você para bater esse recorde hoje. Sabe o que eu queria? Se esse vídeo aqui bater 50, 60, 70 mil visualizações. Os 70 mil que estiverem com a gente assistindo o vídeo aqui. Colocar no pós-jogo do Paparazzo Rubro Negro. Eu quero convocar você a entrar no pós-jogo do Paparazzo Rubro Negro. Se você assistiu esse vídeo até o final, fala. Para assistir até o final, votar no pós-jogo. Porque hoje é dia de a gente bater recorde. E mostrar como a torcida do Flamengo é gigante. Principalmente a galera que acompanha aqui o canal Paparazzo Rubro Negro. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações Rubro Negra. Isso aqui é Flamengo. É muito Mengão. Vambora Mengão. Tchau. Tchau.